Nós tivemos a desclassificação da Sul-Americana, a desclassificação da pré-qualificadora da Libertura, nós tomamos um chocolate do Palmeiras, estávamos com dificuldade em todos os sentidos, veio o Thiago, ganhou o Campeonato Gaúcho, aí depois veio aquilo, mas de certa forma, quando tu tem um elenco montado, a cara e semelhança de uma pessoa, tu tirar esta pessoa deste elenco, cria de certa forma uma situação, eu reputo que essas duas questões, o começo e depois aquela questão que diz respeito à saída do Renato, para mim, foram importantíssimas na causa do Renato. Mas o senhor não demitiria o Renato hoje? Do que aconteceu, jamais, não faria isso, não faria isso. Porque eu aprendi, quando tu tens uma situação montada por uma pessoa, quem pode tirar melhor resultado daquela situação montada é a pessoa. Por isso, era o raciocínio elementar, simples, embora todas as decisões que o Grêmio tomou e decisões importantes fossem colegiadas, claro que isso passou por um debate interno de todo o Conselho de Administração, mas esse foi o raciocínio que o Petron deu. Eu lembro que o Renato, inclusive, após a queda, veio a algum lugar, ele teve a oportunidade de chegar e dizer, comigo o Grêmio não cairia. Eu acho que talvez não, vai ficar sempre essa dúvida, mas eu acho que com o elenco montado por ele, da forma como foi montado, da forma como ele quis os jogadores, aquele momento foi um momento de estabilidade técnica muito grande, porém talvez não caísse, também acho. Acho também que com o Renato o Grêmio não cairia. Bem provável. Não ia fazer uma grande campanha. Sim, mas não cairia também, que era o suficiente para nós naquela época. Naquele momento, não precisaria. Mas o Renato cai naquele momento por um consenso teu, porque assim, vamos falar um português claro, aqui não tem, não tem, vamos lá, vamos lá. Não existia uma estrutura, um organograma grande no Grêmio. Me parecia muito o Renato Romildo. Tanto que em inúmeros podcasts após a queda, se falava assim, quando o Renato caiu o Grêmio vai pagar a preço, porque era, como tu disseste, muito estruturado e tal. As coisas vieram muito no teu ombro e no técnico que veio, que o Renato estava, vamos lembrar, seis anos eu acho, cinco. Cinco, ou seja, cara, era muito tempo. Foi consenso a saída dele? Foi unilateral, ou seja, foi pedido de alguém? Não, 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 não foi pedido de ninguém. Havia essa situação, havia uma situação, pelos resultados, bastante dura e uma situação que teve, estava muito relevante do ponto de vista da pouca resposta técnica. O Grêmio tinha sido eliminado pelo Del Valle. Del Valle também da Pela Libertadores. É, não, foi o Del Valle a Pela Libertadores. Da Pela Libertadores e depois foi na Sul-Americana também, caiu fora. Porque tu saiu da Pela Libertadores e tu foi jogar na Sul-Americana. É, o Grêmio faz a melhor campanha na Sul-Americana na primeira fase e cai nas oitavas. Então, aquilo aconteceu de uma maneira, e isso mais nem foi com o Thiago, né? Aí, aquilo aconteceu de uma maneira assim, vamos dizer assim, foi indo para um nível de desgotamento, de informações, de tudo mais, e o debate chegou no Conselho de Administração e ali foi uma decisão por unanimidade. E aí, o Grêmio faz a melhor campanha na Sul-Americana na Sul-Americana na Sul-Americana na Sul-Americana na Sul-Americana.